A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 a 2 e 25 a 30. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo, entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A este não o conheceis, mas eu o conheço. Porque venho da parte dele, foi ele que me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus fala em público. Jesus está ali presente no ambiente de uma festa judaica. e ele é como que confrontado pelos seus adversários. E as perguntas que correm no meio do povo a respeito de Jesus. Talvez nós possamos nos colocar um pouco na pele daqueles que perguntavam, Será que ele é o Messias? E Jesus, em alta voz, naquele tempo ou agora, vai dizer, A esse não o conheceis, mas eu o conheço. Ele vai manifestar a força da sua palavra, a realidade da sua missão, que transforma o coração das pessoas e faz com que estas pessoas se abram totalmente à graça de nosso Senhor. Este é o modo de Jesus estar presente nos diversos ambientes, os mais provocantes, os mais difíceis que possam existir. E no entanto, nosso Senhor não nos abandona, Ele não nos joga fora, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para libertar, vem para salvar, para transformar as nossas vidas. É palavra de vida eterna.